Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Lucas Crispim e eu tô passando aqui pra desejar pra vocês um excelente jogo, né, que vocês tragam esse título daí, que é de extrema importância pra carreira de vocês quanto pra escola também graças a Deus eu tive essa oportunidade de ser campeão desse mesmo torneio e eu tenho certeza que eu cresci e amadureci tanto profissionalmente quanto pessoa e não tem outra coisa, né não tem coisa melhor do que ser campeão brasileiro, né e você volta pra escola também com moral com as menininhas né, tô brincando tô brincando rapaziada, foco aí cabeça no jogo, que Deus abençoe a todos vamos pra cima dos caras, vamos usar de alegria valeu, tamo junto rapaziada, grande jogo aí um abraço